Isso é extraordinário para essa contagem regressiva que começou no simbólico 100 meses para a grande tribulação em 2017 Rabino diz estar em contato com o Messias de Israel Na casa do Delta Rabino mais importante e respeitado do mundo Dizem, por votação, que esse Rabino é o segundo ou terceiro mais influente do mundo Escuta bem Dois judeus dos Estados Unidos Chegaram na casa do Rabino da grande Torá, o Rain Kanievski E apresentaram-se como amigos pessoais enviados Do Donald Trump Aí esses dois amigos perguntaram o seguinte para o Rabino O Messias de Israel virá quando? Ao que o Rabino Kanievski respondeu E como vocês estão se preparando para o Messias? Já se mudaram para Israel? Vão morar lá em Israel porque em breve veremos a chegada do Messias Mas o detalhe é que isso aconteceu na metade do ano passado Meados de agosto, setembro de 2019 Dois enviados de Trump foram na casa desse Rabino E é assim que a imprensa conta para nós É assim que eles contaram para nós Quer dizer, é assim que eles contaram para a imprensa Mas a história não é essa Para quem é sábio Está tácito Que aqui tem outra história A verdade é que dois enviados de Trump Chegaram na casa do Rabino e fizeram assim Não literalmente, óbvio E disseram O Messias já veio, Rabino Rain Kanievski Sim ou não? Ou seja, em abril o acordo de paz O plano do século de paz para Israel e Palestina Foi lançado por Kushner e pelo Trump Em abril do ano passado Meses depois Três, quatro meses depois Aparecem dois homens na casa dele dizendo E aí? O senhor que é tão importante Já enxergou? Quem é o Messias? Você vai divulgar para a comunidade judaica global Quem é o Messias? Porque ele é respeitado Se ele disser o Messias chegou A comunidade vai ouvir E aí? Você já enxergou? Ah! O que ele respondeu? Olha, ele está por chegar Eu não sei Vão morar em Israel Não tem informação nenhuma Estranhamente metade de um ano depois Aproximadamente seis meses depois Agora no dia 20 de fevereiro O mesmo Rabino Rain Ranieves que disse a uma rádio por três horas De entrevista que ele já está em contato direto com o Messias Cadê os sábios para entender? Dois homens chegam O senhor já enxergou? Quem é o Messias? Já está sabendo? Quem é o Messias? Ele já chegou? Está chegando? Já enxergou? Já enxergou? Já enxergou? Já enxergou? Hã? Aí seis meses depois Eu já estou em contato direto com o Messias Uai! Como dizem aqui em Santa Catarina Oxi! O processo de redenção começa muito rapidamente Diz o Rabino Isso ele falando agora É importante que as pessoas fiquem calmas e relaxadas Para fazer a coisa certa na hora certa Ou seja Olha o que ele disse O processo de redenção vai ser rápido Vai pegar todo mundo de surpresa Existe um potencial Messias em todas as gerações Sempre teve uma possibilidade de um Messias Sempre Mas olha o que ele diz Mas os homens justos Sábios Já sabem exatamente quem é o Messias Vocês já ouviram falar de Gog e Magog? Ele disse na rádio Isso vai acontecer muito em breve No momento a situação é mais explosiva do que se pode imaginar Ele é um homem muito justo Ele é um dos maiores homens de nossa geração Segundo os Rabinos que elogiaram O Rabino número 3, Raim Israel não vai eleger um presidente no dia 3 de março Agora no Delta, Delta, Delta 3 de março Que é o terceiro mês pela terceira eleição Segundo os Rabinos em entrevista a essa rádio O que está acontecendo em Israel É um embargo eletivo que não vai ter solução Não vai ter coalizão, formação de governo Porque ninguém vai tirar do governo Netanyahu Porque, presta atenção Décadas atrás Os mais importantes Rabinos do mundo Na época Que vai mudando Décadas atrás Os que eram Os Rabinos mais importantes Previram que Netanyahu Seria o último Primeiro ministro de Israel Antes da era messiânica Por isso que eles estão dizendo Benigantes não tem como ganhar Porque os nossos Rabinos Previram que Benjamim Netanyahu É o último Antes do messias Quem está entendendo? Hoje Benigantes disse no Twitter Que o seu general principal Das forças armadas Israelense Será Askenazi Irã e o coronavírus Escuta isso Irã se torna o país com mais mortes Por coronavírus depois Coronavírus depois da China Como nós vacinamos Quem lembra? O líder supremo iraniano Ali Khamenei Acusou os sionistas de usarem a epidemia Como pretexto para prejudicar as eleições no Irã Quem está acompanhando Israel Ataques Pré-guerra Israel reivindicou hoje Ataque aéreo contra a jihad islâmica Na Síria Foi uma resposta A mísseis lançados contra Israel Israel pode entrar numa nova guerra Papa sobre Palestina e Israel O Papa condenou hoje A hipocrisia de países que falam em paz E vendem armas Ele se referiu diretamente a Israel e Palestina Brasil em Jerusalém Israel aprova indicação do general Para a embaixada do Brasil em Tel Aviv Que depois vai para Jerusalém O nome de Gerson Menandro Garcia de Freitas Ainda precisa ser chancelado pelo próprio Senado Do presidente que é do próprio judaísmo Hoje foi aprovado por Israel O general brasileiro Da embaixada que será mudada de Tel Aviv Para Jerusalém Raarp orgânico Quem sabe o que é Raarp Olha essa matéria que eu separei para vocês Incrível Empresa bombardeia nuvens com água Para barrar chuvas em São Paulo Durante o carnaval Isso aqui é incrível Se o Raarp são Frequências lançadas por antenas do chão O mundo já usa tecnologia para desviar a chuva O Brasil usando tecnologia para não chover durante o carnaval Para tirar a chuva dali Só para vocês terem uma ideia Como estamos na nossa tecnologia Paróquia e o Dízimo Me enviarem essa matéria e achei fantástica Olha isso Paróquia manda carta por correio aos fiéis Avisando que Dízimo está atrasado em Nova Fátima Paroquiana disse que recebeu a carta na primeira semana Advogado do paroco disse que mensagens foram para lembrar os fiéis Eu vou te dizer, viu Esse folhetinho do Dízimo ali católico É um folhetinho que está espalhado por várias paróquias A igreja católica Criou o dogma do Dízimo Mesmo sem o templo Reconstruído Do judaísmo Mesmo não sendo o judaísmo Aí no Vaticano 1 se afastou do Dízimo Quando viu que as protestantes se apossaram do mesmo E agora voltaram a praticar o Dízimo Como os evangélicos Como inclusive eu já mostrei em imagens De manifestações que nós fizemos na frente das igrejas Abuso sexual na Adventista Um peruano de 31 anos Missionário da igreja Adventista do sétimo dia Foi preso em flagrante Após abusar sexualmente de uma criança de 4 anos Dentro da igreja Adventista Que coisa Grande finale Uns tem pedras nas mãos para atacar Outros tem canetas nas mãos para resenhar Uns tem martelos nas mãos para julgar Outros tem balanças nas mãos para divulgar Mas o que realmente importa é que Estamos escrevendo uma linda história Que lindo E aí Vote É grau ou não é grau? Até quarta-feira com o Delta Maias, Aztecas e Incas Quinta-feira com a Rússia, Prússia e União Soviética Casares O Império Russo Extraordinário E na sexta o grande tema Dualidade é liberdade Tema profundo e difícil Criciúma Viu Boa noite E dia 29 em Curitiba Se inscreva Vai ser no hotel Esqueci de avisar Vou voltar aqui Professor Hidalgo avisa aqui Vai ser no hotel Mabu Vocês devem estar no grupo lá Do evento Não tem porque se preocupar Só falar com o professor Hidalgo Hotel Mabu Não conseguimos em nenhuma universidade Depois que o diretor da UFPR E a secretária lá nos fizeram essa maldade Então Tem um preço especial Para quem é do X e vai se hospedar no hotel Um preço especial para quem é do X e vai se hospedar neste hotel E também um preço especial para o Coffee Break De R$ 20,00 por pessoa Não vai ter taxa de inscrição Quer dizer O R$ 20,00 é o preço do auditório Com o café Também encontra o mesmo preço lá do encontro Da PUC de Porto Alegre Do encontro no Rio Grande do Sul Será o mesmo preço em Curitiba Ou até o Mabu Tá bom? Boa noite Boa noite